Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. E no vídeo de hoje do canal, repercussão da vitória de São Paulo, futuro de Lucas Moura e Rafinha, e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então vambora para o vídeo. Estão participando no vídeo, foram para lá, tomaram sol, acho que não só o sol, é o que eles tomaram nesse final de semana, e acompanharam a decisão no fim de semana no Maracanã. Tudo bem, Tironi? Boa tarde. Boa tarde, Napoleão, Massini, Marília e a torcedora Scalma. Foi uma boa vitória de São Paulo, importante ganhar fora de casa a primeira, mas não tem nada definido. Passamos o maior calor do Brasil no Maracanã, mas foi uma... Pessoal, o que o Arnaldo já deu, pelo menos a linha do que eu entendo que essa final vem se desenhando há muito tempo, por tudo que acontece no São Paulo e no Flamengo. Quero começar pelo Tironi, para esticar um pouco mais o raciocínio que o Arnaldo trouxe, e que a gente percebe nas respostas do São Paulo e na ausência de respostas, não que não existam, a gente vai exibir oportunamente, mas do Flamengo. Porque o Flamengo vive um ambiente muito tumultuado, sempre, há muito, né? Dá para dizer que desde a saída do Jesus, porque nem o Rogério sendo campeão serviu, nada serve para o Flamengo. E o São Paulo, por outro lado, tem uma torcida que abraçou o time, um técnico que pode até esconder ali, mas eu tenho certeza que no íntimo dele, em casa, com o filho, ele deve pensar, está vendo? Está vendo aí, ó, toma, né? Ainda não, mas domingo que vem provavelmente sim. Então, o Tironi, queria continuar mais no âmbito do astral, porque é muito claro que o Flamengo precisa ser campeão para se provar de novo. E o São Paulo quer muito o título. Isso, para mim, faz diferença. Ah, eu acho que o Arnaldo falou, vocês também falaram aí, acho que essa é a principal diferença, né? Se você olhar um elenco e de outro, e outro, o elenco do Flamengo, é claro que é melhor. Mas o que a gente viu, o que a gente tem visto do São Paulo na Copa do Brasil, e é exatamente isso, é um desejo, uma loucura por ganhar. Esse negócio que está conectado com o que a torcida fez, e ontem no Morumbi, a gente estava no Maracanã, a gente estava lá, a torcida do São Paulo foi muito valente. Cara, tinha 60 e tantos mil pessoas lá. A festa da torcida do Flamengo, antes da bola rolar, foi daquelas de impressionar, muito legal mesmo, uma fumaça, barulheira. Daí eu até pensei, ó, vai ser duro. Mas a torcida do São Paulo foi valente o tempo todo, e acho que o time está sentindo isso. O time está sentindo ser carregado pela torcida. Esse acho que, claro que se o São Paulo for campeão, vai ser muito marcado pelos jogadores e tal, mas a torcida vai ter, terá um papel muito importante. Mas, por todas as declarações aí, eu acho que o modo Dorival Júnior, volume 5, está acionado ali no total. Não ganhou nada, não calma, tem um tempo só. Ainda bem que assim, eu acho que o que é interessante nesse caso, é que a torcida do São Paulo está na mesma pegada. Está na mesma de calma que não ganhamos. Vamos que ainda falta um pouco. Acho que isso, para essa semana aqui, de caos no Flamengo e de um pouco de euforia no São Paulo, vai ser muito importante continuar nessa conexão. A torcida, tanto a torcida quanto o time, me parecem, estão com muitos, dois, três, quatro, cinco, dez pés no chão ainda para o jogo de volta. Isso é perceptível, né? Acho que a parte do momento que o São Paulo atravessa, há uma década pelo menos aí, desde que se criou aquela coisa do soberano e tal, talvez esse seja o momento em que o São Paulino mais entendeu que é realmente o reinício de um ciclo. Porque se você fala com o São Paulino hoje, olha, está com a mão na taça, a primeira reação é assim, não, não, calma, calma. Como é que o Arnaldo abriu? Calma, torcedores, não foi isso? É, na verdade, eu acho que a Napoleão, talvez seja o momento mais importante do São Paulo, futebolisticamente, desde 2000 e ontem, 2008. Desde o soberano, do tal soberano. Mas aí a relação com o torcedor é inversa. Porque o torcedor, em 2008, estava com a barriga cheia, ganhava tudo e achava que bastava colocar... Era a época do campeão voltou, né? Aquela coisa, quase que era em 2009 também. Agora é uma sensação diferente, o São Paulino não está acostumado com isso. O São Paulino, da geração que tem 20 anos hoje, ele não viu o time ser campeão na prática, no estádio. Então, é uma sensação, é uma seca que fideliza. E sobre essa questão da torcida empurrar, teve uma resposta do Orival também, e eu concordo com ele, que a maior satisfação do trabalho dele nem é tanto a satisfação técnica, tática, mas a reconexão do time com o torcedor. Eu tenho informações lá de dentro do São Paulo que essas manifestações singulares... E quais são as manifestações singulares? Esse tipo de comboio até o aeroporto, que não é nem o torcedor que vai comparecer à final, porque a grande maioria daqueles torcedores não vai ter dinheiro, não conseguiu comprar ingresso para a final, mas essa manifestação, a manifestação do dia do jogo com o Corinthians, do jogo de volta, em que a cidade foi coalhada de camisas do São Paulo, e foi um monte de gente para a porta do Morumbi, mesmo sem ingresso, para ficar sentindo a atmosfera do estádio, mesmo sem poder entrar. São coisas que pesam na cabeça dos jogadores, na vontade dos jogadores, e também na vontade do treinador. Mais do que 50 mil por jogo, porque 50 mil por jogo acaba, por incrível que pareça, banalizando, com todo respeito, mas a presença macia. São Paulo com 50 mil torcedores no estádio, perdeu para o São Bernardo, perdeu para um monte de gente. Mas algumas demonstrações dessa fidelidade, dessa seca, dessa volúpia, elas contagiam o elenco. Mesmo quem já ganhou muito, que não é o caso do Caleri, por exemplo, mas como o Rafinha e o Dorival. Se vocês repararem, para o Dorival Júnior, é mais significativo na carreira ganhar dois títulos pelo Flamengo, que ganha quase sempre, ou ganhar um título inédito pelo São Paulo, que vive uma seca de 10 anos. Pensem. O que é mais marcante para a carreira dele? Porque o Flamengo tem aquela mania, eu discordo muito, de que qualquer um ganha com o Flamengo. Eu discordo, era como qualquer um ganhava com o São Paulo. Só o Muricy ganhou, né, Tirando? Não era. Mas ele vive esse momento hoje. Qualquer um, qualquer um lá que o Flamengo ganha. Não é assim. Mas fica essa imagem. O São Paulo não. Se o São Paulo vence esse campeonato, o Dorival vai colher esses louros, será a maior conquista da carreira dele. Então, essa ansiedade, essa situação, essa coisa que move o São Paulo em relação à Copa do Brasil, que teve Palmeiras pela frente, Corinthians pela frente agora, o Flamengo, ela ainda precisa da chancela do capítulo final. E esse capítulo final, ele é duro. É como disse o Tironi. É pesadíssimo, porque vem tudo isso. Vem a ansiedade, estamos quase lá. E quem está na fila sabe que nesses momentos é muito complexo, né? Então, o grande desafio do São Paulo, além de fazer uma partida idêntica, taticamente, em termos de aplicação que fez no Maracanã, é o controle emocional. Não é simples. Do torcedor, passando pela comunicação técnica até os jogadores. Então, eu acho que é uma partida que tem componentes muito diferentes da primeira. Que o São Paulo se portou muito bem nessa primeira, é verdade. É, eu não sei se será a maior conquista do Dorival, porque afinal de contas ele ganhou a Libertadores ano passado, né? Mas... Mas não, mas o Libertadores, o Flamengo não é uma... A Libertadores, o Jorge Jesus ganhou pelo Flamengo e ficou mais marcada que o Dorival, entendeu? É, eu não acho que para o Dorival... O Dorival ganhou a Libertadores pelo Flamengo e foi questionado. Essa é a questão. Então, mas o questionamento vai fazer com que ele, Dorival, a satisfação pessoal dele, aí sim eu concordo, tende a ser maior, porque ele vai falar, ó, eu ganhei tudo lá, ou quase tudo, né? Ganhou as duas Copas e não servi, e agora vim para o São Paulo e ganhei também. Então, ó, meu amigo, muito obrigado. Eu estava ouvindo o Posse de Bola com vocês hoje no UOL, né? No Juca, o Juca até brincou, o Juca Kifuri, que o Flamengo deveria tentar fazer uma proposta ao Dorival. Falou, claro, em tom de chacota, isso jamais aconteceria, até porque ele não aceitaria. E não aceitaria por qualquer dinheiro. Ah, não aceitaria. Acho que todos aqui conhecem um pouquinho o Dorival. Há um jogo do título, para ele seria péssimo, né? Não, para voltar no futuro, sim. Ah, no futuro. No futuro, sim. Mas para vir aqui na segunda noite jantar, não. Então, claro, se tratou de uma piada. Agora, o que não foi uma... São Paulo abrindo vantagem na decisão da Copa do Brasil. Jogo final no próximo domingo no Morumbi. E o Renato Rodrigues chega com análise desta primeira partida no Maracanã. O que nós temos aí deste Flamengo e São Paulo, Rê? Vamos dar uma olhadinha no que foi, para muitos, a grande discussão sobre o jogo, a grande chave da vitória do São Paulo, que foi o fato do São Paulo ter escalado os três de frente, né? Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. São Paulo explorou muito o lado, principalmente do Gabriel, o lado direito da defesa do Flamengo, o lado do ataque esquerdo do São Paulo. Falei muito sobre essa escalação antes do jogo, né? Ela poderia ser usada. A questão ia ser a atitude dos jogadores, as características dos jogadores que fossem utilizados. E realmente, a coisa não deu certo. A coisa degringolou no lado do Gabriel e teve muito a leitura ali do Dorival para explorar essa questão. Vamos dar uma olhada nos vídeos que eu acho que fica mais fácil para você que está em casa observar o do que a gente está falando. Primeiro aqui, mostrar a questão do posicionamento, como que o São Paulo colocou o time. Linha de quatro, normal. Aqui no meio, um triângulo, o 4-3-3 que a gente fala. E Bruno Henrique e Gabriel pelos lados com o Pedro um pouco mais adiantado. Se a gente for pensar que os dois jogadores de beirada fizessem o trabalho de recomposição, como qualquer jogador faz, tudo bem. Eu não acho que essa escalação é uma loucura. Para mim, a questão é quem você coloca. Porque no lado do Bruno Henrique, por que ele não sofreu tanto? Porque o Rafinha joga por trás. O Rafinha não sobe toda hora. Ele não é um jogador de... Ele é mais um zagueiro na construção. Agora, no Caio Paulista, a coisa pegou e pegou forte. O lateral esquerdo do São Paulo, o ex-fluminense, jogou muito por esse lado. E a gente viu um Gabriel que tentava baixar, mas às vezes não baixava. E o São Paulo explorando muito esse setor. Gerando questões até de cobertura, o Fabio e o Bruno tendo que sair para cobrir. Então, o auxílio do Gabriel ali para o Wesley não foi legal e o São Paulo explorou muito isso. Vamos vendo aqui mais uma construção. Olha onde está posicionado o Gabriel e aí a gente tem que entender o que o treinador pediu. Era para posicionar por dentro ou era para ele fechar e acompanhar o lateral? O que foi combinado antes? O que foi treinado? Essa é uma questão que a gente precisava ter essa resposta e não teve. Olha como o São Paulo vai trabalhando toda a jogada por um lado para inverter rapidinho e aí o que eu falo? Viu que a bola inverteu, Gabriel? Encurta. Acelera isso daí, meu. Olha como a corrida dele é correta na diagonal para fechar o espaço mas ele poderia chegar em mais intensidade aqui em cima do Caio. Olha como a jogada desenrola e olha como aqui já gera. O Wesley tendo que sair, Fabrício, o Bruno tem que fazer a cobertura e aqui já tem o Mano no lado oposto. Então, olha como o São Paulo explorou muito essa questão das subidas ou não do Gabriel. Olha como o Wesley ainda tenta voltar, está no Mano aqui, o Calera é uma das grandes chances do jogo e aí tem a finalização. Mais uma vez, olha o trabalho do São Paulo, olha o movimento do Gabriel. É muito essa questão, eu não quero individualizar porque ele teve sim um ponto aí que ele poderia ter dado mais em alguns momentos. Mas a ordem era ficar para segurar o lateral do São Paulo ou era para acompanhar até o final? Essa é uma questão. Olha o Caio Paulista. Isso já era sabido antes do jogo. Olha o que a gente falou. Rafinha por trás, trabalhando por trás como zagueiro e olha o Caio Paulista como ele vai-se embora. A ideia é essa. Quem abre o campo lá do outro lado é o Wellington Rato. São Paulo tem jogado assim há muito tempo. Olha como o São Paulo vai rodando bem a bola, vai tentando fazer esse trabalho e daqui a pouco vai achar o Caio Paulista. Gabriel, mais uma vez, fechadinho por aqui, aquilo até retornou, está correto. Mas aí chega um momento, São Paulo vai desenvolver toda a jogada e foi. Aí aqui a gente já tem o Nestor vindo com Wesley, o Caleri com o Fabrício Bruno e olha o Caio Paulista como é que ele está aqui. Tranquilaço. Você tem ideia para sentar aqui e tomar um sol, tranquilão, de boa. A bola acaba não entrando nele, a bola é no Caleri, mas olha uma situação de dois contra um em cima do Wesley aqui. Se essa bola vem com um pouco mais de força, o Caio tinha tempo de dominar, finalizar, tinha toda a tranquilidade no jogo. Aí aqui o lance do gol, né? São Paulo sai de uma região de pressão, muito bem o São Paulo aqui nesse posicionamento. Flamengo fecha ali no lado da bola e aí tem invertida. No momento que tem invertida, olha onde está o Gabriel. O Gabriel está fechado com o time no lado da bola, por isso que eu tenho falado. Isso é uma ordem, isso é algo que tinha que ser pré-estabelecido. No momento que o São Paulo tira a bola da pressão, olha o corredor. Olha o movimento todo da linha defensiva do Flamengo tendo que balançar para esse lado para fechar. Olha como o Caio vem, olha o movimento do Nestor, partidaça do Nestor. Inclusive, acertou demais o Dorival. Nestor ataca as costas do Wesley que saiu, gera todo o movimento e aqui a gente tem que falar também, né? Mas gente do céu, o Ayrton Lucas nesse lance aqui é sacanagem. Ele deu uma largada no lance, não tem falta, não tem nada, tem um contato, ele se joga, ele não pressiona o Caleri, ele poderia até ter perdido a disputa no alto. O Caleri é muito bem de cabeça, mas você tem que pressionar, tem que colocar alguma dificuldade e não foi o que aconteceu. Então, essas escolhas, a postura do time, a não organização, coletivamente, mais uma vez, o Flamengo não existiu e por mais que tenha mais individualidades, mais qualidade, a gente viu o time mais estruturado, o time coletivamente mais sustentado, levar vantagem no Maracanã. Falar agora sobre o São Paulo, informação super importante, o título da Copa do Brasil no próximo domingo pode acabar com o jejum do Tricolor no torneio, o São Paulo nunca venceu essa competição, apesar de ser um dos maiores campeões do futebol nacional, o São Paulo vai garantir R$ 70 milhões de prêmio, prometido pela CBF ao vencedor em caso de título, o São Paulo também assegura vaga na Libertadores da América de 2024 com a conquista e, além de tudo isso, fica muito mais, muito mais, muito mais perto de manter Lucas Moura na próxima temporada. Ninguém vai dizer isso de forma aberta, mas está muito claro dentro do São Paulo que a conquista de um título como a Copa do Brasil e a classificação para a Libertadores são os trunfos que o São Paulo precisa para prorrogar o contrato do Lucas Moura. Jogador recém-contratado, vínculo somente até dezembro, ele não tem nenhum acordo com o Los Angeles Galaxy, as negociações com o time americano foram suspensas e o Lucas está muito focado apenas nessa temporada pelo Tricolor, mas as pessoas mais próximas apostam que o Lucas ficará no São Paulo em caso de conquista de título da Copa do Brasil e a garantia da Libertadores no próximo ano. Ele está muito animado, está muito contente. A esposa do Lucas Moura chegou a postar um texto demonstrando todo o carinho que a família tem pelo São Paulo e a importância que esse título da Copa do Brasil representava especialmente para o jogador. Também vazou um vídeo do filho do Lucas Moura cantando uma das músicas da torcida organizada, super ambientado e focado com o São Paulo. O Tricolor está convencido de que a conquista do título no próximo domingo é o passo decisivo para a manutenção de um jogador super importante. Ainda que o Tricolor tenha de melhorar a condição do Lucas para a próxima temporada, isso está muito claro, o presidente Júlio Casares já acenou para o Lucas com um aumento salarial e ele aceitou uma condição específica para esses meses e finais do ano em caso de permanência. E sim, o São Paulo vai oferecer uma condição financeira bem melhor e também vai buscar ajuda de parceiros no mercado. Para te falar sobre o São Paulo com várias atualizações, quero começar explicando o porquê de Alexandre Pato não ter ido nem sequer para o banco de reservas. Opção do Dorival Júnior que levou 25 atletas para o Rio de Janeiro e acabou cortando. O Pato, o Young e o Rodriguinho do banco de reservas, o Pato não tem prestígio, não tem moral e aí não é nada contra o atleta e sim em relação às condições. Dorival entende, por exemplo, que o Juan tem uma capacidade de entrega maior do que o Alexandre Pato. Rames Rodrigues foi para o banco de reservas mas também não foi utilizado entre as cinco substituições mas Pato e Rames devem ganhar alguns minutos ou talvez até serem titulares no meio de semana. Jogo contra o Fortaleza, jogo que antecede a partida de volta no Morumbi. Outras informações que eu queria dividir com vocês sobre o São Paulo. Lucas Moura e Alisson saíram no segundo tempo sentindo. Existia a preocupação de se eles poderiam se virar dúvida ou problemas para o jogo de domingo. Dorival e o Junior assegura que ambos estarão em campo foi apenas um desgaste físico. Coisa como cãibra serão recuperados ao longo da semana e estarão em campo. O São Paulo não tem nenhum de soque por suspensão embora tivesse seis jogadores amarelados ou pendurados. Para completar eu queria falar sobre Rafinha. A chance de Rafinha se aposentar em breve é grande. Foi o próprio lateral quem disse isso depois de grande atuação contra o Bruno Henrique. O lateral direito fez grande jogo e deu pouquíssimas oportunidades para o atacante adversário. Rafinha que completou no último dia 7 de setembro 38 anos de Itati. Está indo para a reta final da carreira. Ele chegou a dizer o seguinte abre aspas vamos esperar acabar a temporada mas acho que ano que vem será o último da minha carreira antes da aposentadoria. Começando a falar do que os ocorridos pós-domingo vitória do São Paulo no Maracanã o beijinho do Gabigol para o Durival realmente se fosse o contrário eu não ia gostar. Ainda falando do jogo em si novamente São Paulo fez um bom jogo mas o São Paulo também deixou a desejar tanto é que vazou aí o áudio da Globo o pessoal muito pé da vida né mas assim todo mundo sabe que quem começou a conversa foi o Eric Faria que é flamenguista roxo e ele chamou até o São Paulo de imbecil entendeu foi em off o Gilberto por exemplo é São Paulino e eu vi uma conversa entre eles o assunto foi o Flamengo porque o Eric Faria começou a conversa falando sobre o Flamengo e realmente foi decepcionante o primeiro tempo do Flamengo e o primeiro tempo do São Paulo o São Paulo fez tudo certinho entendeu e que continue falando do adversário e a gente continue ainda comendo pelas beiradas simples assim entendeu então vamos acompanhar essa semana aí semana importantíssima aí contagem agressiva para o jogo contra o Flamengo ah mas tem o jogo do Fortaleza o Fortaleza vai com o time reserva vai com o Pato Ramos e companhia e se pontuou ótimo e que a torcida Val Morumi deu um apoio mas e o foco total o apreciamento total no jogo de domingo não tem como não tem como entendeu então falando porque esse jogo esse campeonato é fundamental para a pretensão de relação ao Lucas Moura sua permanência como o próprio Nicola falou até a próxima permanência do Rafinha que ainda quer jogar mais um ano e de jogadores que estão em fim de contrato e de jogadores que estão em fim de contrato em outros clubes que o São Paulo se torna mais interessante porque ele vai disputar Libertadores disputa a Supercopa aí né do campeão brasileiro contra a Copa do Brasil entendeu ele atrai jogadores de melhor potencial lembrando fazendo o próprio Flamengo Everton Ribeiro fim de contrato Bruno Henrique fim de contrato entre tantos outros entendeu então assim e aí você com o Lucas Moura com o Rafinha com o Arboleda com o Caleri poxa sabe pô vamos disputar uma Libertadores com o Tec Dorival que é bicampeão da Copa do Brasil que já foi campeão da Libertadores então assim o São Paulo né melhora a sua imagem no mercado do futebol brasileiro quem sabe ele pode reforçar melhor aí a equipe Tricolor para 2024 lembrando também que se vencer a Copa do Brasil são 70 migas mais a renda do jogo né então assim e mais possivelmente quem sabe até o final de semana pode vir algum contrato a parte de marketing como o próprio LG que estava querendo estampar o uniforme do São Paulo para o jogo da partida final então assim cara são receitas aí que vem ajudar aí as finanças de Ciclores que a gente sabe que não estão no melhor momento mas a São Paulo ainda mais porque o São Paulo deixou de vender jogadores deixou de arrecadar ela é que abre a janela no final do ano mas é uma janela mais fraca né o São Paulo perdeu a oportunidade mas manteve seu elenco em prol de um resultado esportivo que pode vir acontecendo no domingo mas sim pés no chão não está nada ganho um passo cada vez é jogar com intensidade vontade anulando os pontos fortes do Flamengo para que domingo no Morubi a gente possa gritar é campeão então assim agora essa semana vai ser uma semana cheia de notícias cheia de novidades a empresa totalmente focada São Paulo e Flamengo para o jogo decisivo pela Copa do Brasil então é isso pessoal eu sou o Marcelo Mazzorra do canal Mazzorra SPFC e se você quer ficar ligado nas últimas notícias as novidades do São Paulo o Futebol Clube não deixe de se inscrever no canal ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo como eu sempre peço deixa aquele likezão tá ok saudações seguros uma ótima terça-feira a todos valeu quer aprender ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube então clica no botão aqui embaixo faz a sua inscrição no meu treinamento ranqueamento de vídeos no YouTube o pulo do gato que lá vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisa aparecer sim